Eu sempre senti, desde muito cedo, que o meu filho iria ter uma morte muito precoce. Não sabia muito bem como explicar isto, mas a verdade é que eu sentia isto. O João dizia-me muitas vezes, eu tenho que morrer. E eu, na altura, aquilo assustava-me e eu ficava, abraçava-me e dizia, João, não me digas isso, por favor. E ele dizia muitas vezes, eu sei que eu tenho que morrer, mãe. E, claro que naquele momento, devia-me muito ouvir aquilo. E dei por mim chegar ao quarto dele e a cheirar a roupa. E eu pensei, meu Deus, mas o que é que eu estou a fazer? Que pregui-se! Mas, na verdade, era tudo a dizer-me, está na hora e vai acontecer breve. E, na verdade, aconteceu. É duro, muito duro. As saudades são, como as pessoas podem imaginar. Mas, no fundo, sei que tinha que ser assim. E sinto que o sabia e que ele também tinha essa consciência. Acho que todos sabíamos, no fundo. Era como se fosse uma coisa que não queríamos assumir. Sumir custava, mas, no fundo, vivemos sempre com esta consciência. Com as minhas crenças, nós vimos para cá e sabemos que temos um processo muito para fazer. Hoje, consigo estar muito mais em paz com isso e perceber que ele morreu, que tenho umas saudades loucas, que se eu pudesse trazer-lhe de volta, não posso. Abraçai-lhe o mais que eu pude, sempre. Claro que há sempre coisas que eu penso, se soubesse, certo, não é? Tivesse consciência que aquele seria o último dia, tinha-o abraçado mais ainda. O meu filho partiu na hora que tinha que ser, por mais duro que isso seja, e que eu tenha pedido a Deus a vida toda. Um filho não, nunca, que eu nunca ia se suportar, mas, neste momento, é o momento certo. E eu estou preparada, e eu vou conseguir. E ele vai se orgulhar de mim, porque eu vou ser capaz. E vou aprender muito com isto. E é a minha maior aprendizagem. Isso eu tenho certeza absoluta. É a minha maior aprendizagem. E tenho crescido tanto, tanto, depois desta perda. Muito mesmo. Bom dia, preciosa. Bem-vinda. Bom dia. Oh, preciosa. Como é que se é feliz depois de uma coisa destas? Como é que explica essa felicidade? Quando eu falo em felicidade, quero referir aqui, pronto, sou muito mais feliz com a aprendizagem que tive. Não é porque o meu filho morreu. Ah, claro. É mesmo pela aprendizagem que isso me trouxe. Porque me fez conhecer uma nova preciosa, tomar mais consciência daquilo que eu sou. Porque acho que a maioria das vezes andamos por aqui, assim, um bocadinho, sem perceber o que realmente somos. Nós somos muito mais do que um corpo, do que isto que anda aqui todos os dias. Se eu já meditava antes do João morrer, eu comecei a meditar muito mais. Oh, preciosa. Mas é preciso passar por uma dor tão forte para nós percebermos que somos mais qualquer coisa? Não, se calhar não. Só que nem sempre aprendemos facilmente. E eu fui aprendendo ao longo da vida com muitas coisas. Mas realmente, se calhar, precisei desta dor tão forte para chegar ao momento de eu olhar para as pequenas coisas que eu não via. E valorizar. E valorizar. Porquê que já ia tendo uma intuição de que algo ia acontecer ao Sr. João? É assim, isso eu não lhe sei explicar. É uma coisa que eu sentia. Mas não via. Era uma intuição. Não, era intuição. Era uma intuição. Mas quanto tempo antes começou a sentir isso? É assim, eu sempre tive muito medo de uma queda. Qualquer momento que houvesse ali um perigo e que eu visse, eu achava sempre que ele ia morrer. Ai, vai morrer. E eu às vezes perguntava-me, porquê é que vou logo partir para a morte? Sim. Porque não partiu um braço, acho que foi um joelho. Não, era como se fosse sempre aquela sensação de perder. E com o tempo a passar e com ele a dizer muitas vezes, eu tenho que morrer, eu sei que tenho que morrer e que eu não entendia, mas porquê é que tu tens que morrer, eu fui começando ali, aos poucos, a tomar consciência que alguma coisa se calhar se decidia passar e que ele se calhar saberia mais, não conscientemente, mas que saberia realmente que alguma coisa iria acontecer. E daí por mim, ele cresceu e chega-se a idade em que saio, todos os dias, muito, e até de manhã e eu não conseguia de forma nenhuma dormir. Ficava toda a noite a mandar-lhe mensagens, onde é que estás, responde-me, diz qualquer coisa e entretanto tinha que me levantar porque o meu marido acabava por dizer, nem dormes, nem deixas dormir, não é verdade. Nem deixas dormir, nem deixas o menino divertir-se. Exatamente.